Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada As mina do baile foi Elas tão roubando a cena Empina, gacha e senta Empina, gacha e senta Empina, gacha e senta Senta, senta, senta Empina, gacha e senta Empina, gacha e senta Toma sentada, consenta Bama a mão no joelhinho Bama a mão no joelhinho Elas tão roubando a cena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Elas maltrata, elas digam Elas dançam e não tem pena Limpi na caixa e senta Limpi na caixa e senta Chamando a minha atenção Elas tão roubando a cena Limpi na caixa e senta Limpi na caixa e senta Para o tambor Limpi na caixa e senta 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 Maltrata, ela estiga, elas dançam e não tem pena E pimpi na caixa e senta, e pimpi na caixa e senta Chamando a minha atenção, elas tão roubando a cena E pimpi na caixa e senta, e pimpi na caixa e senta Para o tambor E pimpi na caixa e senta Melody Mix, volume 5 Qualidade aqui é lei